Ah, garoto! Pudeu, pudeu, pudeu! Dite Paulinho! Bola cabra babá! Ai, Dite Paulinho! Ah! Pode soltar a coleira das cartelas Mas quem tá na pista é o pitbull Dite Paulinho! Bola cabra babá! Bola cabra babá! Bola cabra babá! Toilet, toilet, toilet Dite Paulinho de novo Dite Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Bussa, bussa, bota essa novinha Que paga de cinderela Bussa, bussa, bota essa novinha Que paga de cinderela Bala no copo dela Rala no pala no copo dela Toma bala no copo dela Rala no copo dela Bala no copo dela A tropa te patrocina, molhador nela rebola De quatro tu tamo Posso soltar coleira das cadelas, mas quem tá na pista é o pitbull D. Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí Aí Os, 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 os... E aí Amém.